Olha o movimento, faz o movimento Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Olha o movimento Só que é o nego rio, corra no movimento Vai cortar ele não! Senta no jumentinho e sente o clima Olha o movimento Você vai montar no meu jumentinho Bem devagarinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar Pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Vai! Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Vai! Olha o movimento Faz o movimento Aumenta o paredão e tá com o movimento Olha o movimento, faz o movimento